Olá meus amores, sou eu aqui de novo e hoje a gente vai testar um desamarelador, pois é, tem mais ou menos uns 4 dias que eu fiz luzes nos cabelos, tá? E calma gente, eu tô em casa, tá? Depois eu explico a mudança desse cenário aqui, então, vai ficar mais na janela do fundo, não sei o que, então tem uma semana que eu fiz as luzes e o cabelo está dessa cor, tá? Eu tô gravando de dia justamente pra vocês verem como é que tá a cor do meu cabelo, então eu acabei de soltar um vídeo aí ensinando como é que faz o desamarelador, né, caseiro, e agora eu vou testar o shampoo e a hidratação Então meu cabelo tá assim, dessa cor, pra vocês verem, tá? Tá esse amarelo, não sei porquê, eu matizei, no dia que eu matizei ficou tão bonitinho, mas tá esse amarelo e eu não sei se ele vai matizar totalmente o cabelo Tô com o cabelo preso, eu vou soltar, tá? Com algumas minhas eu tô me dando dicas pra eu cortar o cabelo, é... tirar dois dedos do meu cabelo, que é essa parte que tá preta, tá? Que é a parte do ENEM E... meu cabelo tá assim, né gente? Então hoje eu vou matizar o meu cabelo com o matizador caseiro que eu fiz, tá? Então meu cabelo como tá, vou mostrar pra vocês Tá desse jeito Ai, não era bem esse amarelo que eu queria, no dia ficou lindo, depois ficou essa cor, esse amarelo ouro Que eu não tô gostando desse amarelo ouro Então... vamos lá, né? Matizar esses... cabelos Vamos lá matizar esses cabelos Então eu vou lavar É... eu vou lavar com o shampoo, tá? Com o shampoo primeiro Pra tirar sujeira, o shampoo normal E depois eu vou passar o nosso shampoo Tá? Matizador que eu fiz, eu usei o shampoo da seda O liso intenso, pra fazer o nosso shampoo matizador E ele ficou assim, dessa cor Tá, meninas? E depois eu vou usar A nossa máscara de hidratação Isso tudo no banho, tá? Não... ai! Pronto Já fiz caca Fiz caca Fiz caca Titia fez caca Vocês acabam de rir, né? É Então a gente vai usar a nossa hidratação aqui Matizador, eu tô dizendo que eu fiz caca Titia fez caca Né? E olha quem tá aqui hoje Pra quem tava com saudade Da Maria Dê tchau Dê tchau Vou lavar o seu cabelo com o Titia Fum Maria tá, ó Fum Maria tá, ó Gente, antes de eu lavar o cabelo Eu vou limpar a Maria Maria está de caca Maria fez caca Não, na minha cama não Vai pro chão Né? Então deixa eu ir pro meu trabalho árduo Que é limpar a Maria agora Depois lavar os cabelos E eu boto o resultado pra vocês Verem como é que ficou Este cabelo Vamos começar, meninas De fazer nosso shampoo Desamarelador Primeiramente Vocês vão precisar Colocar um pano Preto Ou uma camisa velha Que você não usa mais E Maria tá comendo a violeta silenciana Ai, você tá à vontade de Maria Maria já apareceu Então eu botei o pano velho Na minha bancada E vamos lá Peguei uma cumbuca Vou botar aqui assim Dá pra vocês verem melhor Vou usar este shampoo aqui Então eu vou fazer um shampoo Desamarelador E um creme Desamarelador caseiro Tá? Então eu vou usar o shampoo da seda Que ele é branco Vocês podem usar também Um shampoo transparente Depois eu vou fazer um Com shampoo transparente Vou despejar ele aqui Todo aqui na minha cumbuquinha Tá, meninas? Todo, 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 todo E agora que eu fiquei loira Eu vou vir com várias dicas Pra vocês, tá? De cabelo loiro Despejei aqui E eu vou Começar a colocar A minha violeta silenciana Se você é desgastrada como eu Use luva, tá? Porque a violeta mancha Eu tô só com um par de luva E eu vou começar colocando Primeiro três gotinhas da violeta Uma Já foi Caiu duas de vez Tá? Aqui vocês tão vendo E A maioria tá aqui fazendo algo E vocês misturam Vai misturar Tá, meninas? Eu paguei na violeta silenciana Dois reais e cinquenta Tá, meninas? A minha estoura Eu tenho até um shampoo Desamarelador aqui Que já acabou Acabou ontem Quando eu fui lavar o cabelo Que é da gota dourada Eu tinha o kit completo Shampoo Desde quando eu usava Enê Que eu tinha esse shampoo Desamarelador Hidatação e tudo Mas eu vou comprar ele de novo Não sei Acho que eu vou testar outra marca Pra ver Né? Então a nossa mistura Ficou assim Ainda não é a cor Ideal, tá? Então eu vou colocar Mais duas gotinhas Uma Duas Vou botar mais um Três Pronto Até seguir a roupa A gente quer Vou misturar Que foi, neném? Um Vocês podem misturar Já no pote Do shampoo Ou no Fica a critério De vocês, tá? Misturar, 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 misturar Estão vendo a cor que tá? Ainda não é essa cor E é assim aos poucos Até vocês descobrirem a cor, tá? Então eu vou misturar Agora vai Não pode ficar muito roxo E nem muito claro demais Se não Se ficar muito roxo Seu cabelo vai chumbar Vai ficar roxo Maria tá fazendo o que ali, meu Deus? Comendo minha bolsa Se ficar muito roxo Vai chumbar seu cabelo O cabelo pode ficar roxo Se ficar muito claro Não vai fazer efeito, tá? É Vocês podem preparar Na hora que for usar o shampoo Mas eu acho que isso é um trabalho Eu prefiro fazer assim Então Nosso shampoo aqui Já está pronto, tá? E agora eu vou partir Pro nosso creme Tá bom, meninas? Eu vou colocar Nossa mistura aqui Na garrafa E eu vou voltar Pra fazer agora O nosso creme Desamarela Tá? Bom, vou colocar agora Na garrafa Vou chegar um pouco A câmera pra trás Vou colocar agora Na garrafa, tá? Tá vendo a cor Que ele ficou Espelha todo na garrafa E o nosso shampoo Desamarelador Está pronto Depois eu faço um vídeo Testando, tá gente? Aqui é só pra vocês Saberem Então nosso shampoo Então nosso shampoo Está pronto Eu não sei onde É que está a tampa Onde foi que eu meti A tampa Eu não sei onde É que está a tampa E agora eu vou passar Pra parte do creme Eu só vou lavar a espátula E volto Pra fazer a parte do creme Agora vamos fazer O nosso creme Eu vou usar esse creme Aqui da seda Ela é o Hidratação óleo Eu gosto muito dele Pra fazer hidratação De 3 minutos Então Esse aqui me custou 7,25 Tá bom? E ele é um creme Branco Tá? Vocês podem ver Que está cheio Então eu vou fazer Todo ele aqui Pra vocês Botar assim Pra enxergar E é aquele mesmo Passo do shampoo Eu vou colocar Aos pouco Então aqui eu vou colocar 5 gotas Caiu mais do que 5 Eu não vou nem Tentar contar As 5 E aqui a gente Vai misturar Tá? Pra vocês verem Vamos misturar Com cuidado Porque O meu pote Está muito cheio Então eu tenho Que misturar Com bastante Cuidado E é aquele Mesmo esquema Do Do shampoo Tá? Não pode Ficar muito roxo Se não Pode chumbar E nem pode Ficar muito claro Se não Não vai funcionar Tá? Tem que ficar Um termo Meio a meio Então a gente Vai misturar aqui Neném Tome Tome Tão vendo? Se você deixar Aqui dessa cor Não vai dar certo Tá? Então a gente Coloca mais um pouquinho E é no olho Gente que roxo lindo Eu adoro a cor roxa Mas não é porque eu gosto Da cor roxa Que eu vou pintar Meu cabelo de rosto Então Vamos lá Mistura 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 Vai misturando Eu vou colocar Só mais uma gotinha Tá? Uma, duas, três Foram quatro Vou fechar minha violeta Ainda bem que eu não fiz Nenhuma lambança ainda Neném Tome Tudo você quer Botar na boca Vem cá Vem Momento resgatar a varia E vai mexer Pronto Está pronta A nossa Máscara E a cor ideal É essa aqui Tá gente? Como eu falei Essa hidratação aqui É a que fica no meu banheiro Que eu gosto sempre É uma hidratação Quando eu tô com pressa Que eu lavo o cabelo Eu não quero fazer nada Muito básico Eu uso ela Pra três minutos Só que aqui Com a venta de resgatar Eu vou usar ela Em um minuto Né? Então Tá pronto Nossa misturinha Né? Então esses são os nossos Desamarelador Caseiros O shampoo E o Condicionador E Eu vou testar Os dois E Pra gente ver O que vai acontecer Né? Vai gatas! A gente volta com O resultado Da nossa matização Com violeta O shampoo E hidratação Que eu fiz Caseira Né? Então Ficou assim Tá? Não repare Que eu cortei Minha franja Igual a minha cara Quer dizer Quer dizer Eu botei o cabelo Todo pra frente E cortei E quando eu botei Pra trás agora Só Só a franja Que cortou E ficou essa Banana Essa cagada Que eu vou consertar Mais tarde Mas deixa assim Bom Eu sequei Só a parte da frente Tá? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês Como ficou Ficou assim Não deu muito Resultado Não Porque o meu cabelo Tá super dourado Então não deu muito Resultado Mas melhorou bastante Eu espero que tá Né? Então o cabelo Tá assim Tá? Eu sequei Só a franja Tá meninas? Porque Como eu descolorei O cabelo No domingo Eu vou dar um tempo Na escova E na chapinha Vou ficar uma semana É Usando o creme de pentear Pra poder descansar Um pouco os fios Tá? Como eu falei a vocês O meu processo De Platinação Vai ser aos poucos Não chegou No tom que eu queria Apesar de todo mundo Tá me dizendo Que esse tom Ficou lindo em mim Eu gostei bastante Mas não é ainda O que eu quero Enquanto eu não conseguir O que eu quero Eu não sossego Ou eu fico careca Ou eu consigo O que eu quero Tá? Então esse aqui é o resultado Da nossa batização Caseira Com violeta Tá meninas? Eu gostei Um pouco do resultado E é isso aí Agora eu vou fazer Meu banho de creme No cabelo Tá? E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fiquem com Deus Bye, bye Que eu fui E aí Tchau E aí Obrigado.